Olá pessoal, hoje eu trouxe mais uma dica. A dica de hoje é sobre a inclusão e vamos a um texto colocado no site do MEC que diz o seguinte, é um público cheio de especificidades que se não forem respeitadas, acolhidas e atendidas às suas diferenças, jamais farão da escola um dos possíveis espaços em que o exercício de uma política inclusiva contribua com a construção de uma sociedade mais justa, as diferenças devem ser valorizadas e não eliminadas. Vamos a uma questão que eu trouxe falando sobre este assunto. Na perspectiva da educação inclusiva, o professor deve eliminar as diferenças para garantir a igualdade de oportunidades a todos os alunos, a questão ficou errada, ele não deve eliminar e sim deve trabalhar e valorizar essas diferenças dentro do espaço escolar. Espero vocês na próxima dica.